A proposta de emenda à Constituição que disciplina as permissões de serviço público por prazo indeterminado, cujos contratos foram firmados ante da vigência da Constituição de 88, o caso das agências lotéricas em todo o Brasil, teve finalmente um andamento na Câmara Federal. Apresentada ainda em 2015 pelo deputado Fausto Pinato, a PEC foi inicialmente distribuída na Comissão de Constituição e Justiça ao deputado Leonardo Pisciani do PMDB do Rio de Janeiro, que deu parecer favorável, mas não chegou a ser votado. Arquivada no final da legislatura e desarquivada no início da outra, a proposta teve um novo relator, o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, que novamente deu parecer favorável à comissão. Este é o caminho inicial de uma proposta de emenda à Constituição e, embora muito lento, é o que dá segurança jurídica às atividades lotéricas e, em torno dele, é que devemos centrar forças, afirma o presidente do Sindilossi, Custódio Albano. O parecer do deputado Darcy de Matos, que é o novo presidente da Frente Parlamentar dos Lotéricos, conclui pela admissibilidade da proposta, corrigindo a situação dos credenciados deputados e permissionários de serviços públicos, que tinham seus instrumentos vigorando por prazo indeterminado, que não foram contemplados na Constituição Federal. De acordo com o regimento interno da Câmara dos Deputados, o relatório do deputado Darcy de Matos deverá ser votado na Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovado, será formada uma comissão especial para analisar o mérito. Custódio Albano afirma que, sendo este o segundo parecer favorável à matéria, temos a convicção de que ela será aprovada, mas devemos estar atentos e mobilizados, como fizemos em 2013, quando conseguimos aprovar a Lei dos Lotéricos, que novamente está ameaçada. A Telecena está sempre perto de você, seja nas lotéricas ou nos correios. Passe num desses pontos e compre uma pra você e a outra pra sua mãe. Afinal, na Telecena completa, todo domingo tem casa em dobro. Compre as suas! Não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar um sininho para ser notificado sempre que estivermos com um vídeo novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho